Nosso verde tá passando Recebou meu marido, ganha sete de enrolada Nosso verde tá passando Nosso verde tá passando Recebou meu marido, ganha sete de enrolada Nosso verde tá passando Nosso verde tá passando Nosso verde tá passando Nosso verde tá passando Novinha pra tu não se apaixonar Ajoelhou agora vai ter que mamar Ah, 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 ah Que isso, hein? Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Nosso verde tá passando E as novinhas perde a linha Nosso verde tá passando Nosso verde tá passando Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Se mexer com meu marido, ganha sete de enrolada Tchau, tchau.